Chegando sucesso pra você curtir com a gente aí Diretamente da Bahia Olha que bacana No nosso programa aqui Lançando o seu CD Pra o Brasil e o mundo Diretamente da Bahia Pra você, ó Rabo da Gata ao vivo Calogrio e clima de festa Satsun Rabo da Gata Tocando os corações Jaulê e Cíntia E o forrozão Rabo da Gata Pra você se apaixonar Rabo da Gata Lembra quando eu Fazia declarações Mandava flores tantas ligações E você nem aí Deixei de sair Me desliguei dos meus amigos Eu deixei tudo pra ficar contigo Nem valor você deu E agora cai na real E vi que é você Nossa história não tem nada a ver Acabou Agora tá preocupada Se eu vou sair me divertindo a parra Eu descobri você não vale nada Não devo explicação Agora tá preocupada Se eu vou sair me divertindo a parra Eu descobri você não vale nada Não devo explicação E agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Lembra quando eu Baseia declarações Mandava flores tantas ligações E você nem aí E você nem aí Deixei de sair Me desliguei dos meus amigos Eu deixei tudo pra ficar contigo Nem valor você deu E agora cai na real E quem é você Nossa história não tem nada a ver Acabou Acabou Agora tá preocupada Se eu vou sair me divertindo a parra Eu descobri você não vale nada Não devo explicação Agora tá preocupada Se eu vou sair me divertindo a parra Eu descobri você não vale nada Não devo explicação E agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Olá meu povo De toda grande São Paulo Eu estou aqui em um dos melhores lugares Pra você trazer a sua família Um lugar bacana Aconchegante Onde você pode trazer A sua família Seus filhos O lugar pra você trazer Todos os seus amigos Um ambiente bacana Viu Onde você pode comer Aquela costela assada Viu Aquela costela assada Tá aí pra você ver A nossa costela assada Do jeito que o cliente gosta Estou aqui com o Joãozinho E ele vai falar Como é que faz Pra você chegar até aqui É muito fácil É muito fácil E aí Joãozinho Como é que vai Tudo bem com você Tudo bom Então aqui pra chegar no Rancho Royal Park É simples Fácil Pra você que mora em São Paulo Moras nas regiões vizinhas É Chega até o centro de Itapcerica da Serra Você pega sentido Valo Velho Na altura do 2744 Da Rodovia Armando Salles Aí você vai visualizar A Casa do Mel À direita Encostada com o muro Do Rancho Royal Park E do Condomínio Royal Park Você entra na rua Alípio Domingues Mandu No 580 Já está aqui dentro Do Rancho Royal Park Aê Joãozinho É um dos proprietários da casa também É um lugar bacana Pra você trazer a sua família Viu Música ao vivo É quinta Sexta Sábado e domingo E sempre faz umas festas diferenciadas Vai ter também a festa Do pessoal do rock É muita gente bacana Aqui E todos os finais de semana Com certeza Eu te aconselho É um dos melhores lugares Pra você trazer A sua família Um ambiente bacana Gostoso É música ao vivo É amplo Tem espaço aí pra Quantos carros mais ou menos Aproximadamente Quantos carros Nós temos um estacionamento Amplo aqui É seguro Fechado É Praticamente Cabe aí Uns 150 200 carros Tranquilo É isso aí Tá aí As fotos aí Do espaço aí Onde você pode estacionar O seu carro Ficar à vontade É uma festa Só tem Só gente familiar Um lugar decente Pra você Vim curtir Tomar aquela cervejinha Aos finais de semana Domingão à tarde Um melhor lugar Pra você tomar Aquela cerveja Tranquilo Um ambiente gostoso Você já sabe Já conhece Olha a estrada Tapcirica É muito fácil Acesso de você chegar Até aqui Se você está Pro lado ali Do Capão Redondo Valo Velho Santo Amaro É só pegar a estrada De Tapcirica Passa ali No lago do Valo Velho A passarela Sentido A cidade De Tapcirica A altura do número É 2744 Viu ali Na esquina Onde tem A Casa do Mel Só entrar A sua esquerda Vindo de lá pra cá Você vindo lá De Santo Amaro Daquela região Capão Redondo De Tapcirica Entra A sua esquerda Você vai chegar aqui É fácil acesso E você vai Estar num lugar Bacana Só tem gente Familiar Pra você tomar Aquela cervejinha Um lugar gostoso Demais da conta E você vai ficar de fora Claro que não Eu estou sempre aqui Porque aqui É o melhor lugar Pra você Curtir com a sua família Joãozinho É um prazer muito grande Estar aqui com você E com certeza Você já sabe Que eu já faço Parte dessa família Por isso que eu estou Sempre aqui Com minha família Comendo essas costelas assadas Que é o melhor lugar Pra gente se divertir É isso aí Cacá É isso aí Lembrando a todo mundo Que o Rancho Funciona de sexta A domingo A partir do meio dia Já está aberto Sempre tem pessoal Pra atender Todo mundo Que chega aqui Tem cavalo pra andar Tem um monte de galinha Solta aí Por aí Tem bastante coisa Bastante atrações aqui E sempre tem música ao vivo Pra todo mundo aqui Obito e bacana Aconchegante Isso aí O Joãozinho Falando aí Estou ficando por aqui Espero você na próxima Aquele abraço Pode vir pra cá Porque aqui é o melhor lugar Pra você trazer a sua família Tamo junto Aquele abraço Aquele abraço É o melhor lugar Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço